Olá pessoal, boa tarde. Gente, quero mostrar para vocês aqui na casa da minha vizinha as plantas dela. Gente, ela cuida muito bem das plantas e aí ela tem o maior orgulho, sabe, das plantas dela e eu queria mostrar para vocês como são lindas. Eu não sei o nome de todas elas, ela também disse que não sabem também por nome, né, todas, só algumas, mas aí eu vou mostrar para vocês. Se vocês conhecerem alguma e souberem o nome, vocês colocam aí no comentário para mim também ficar conhecendo. Olha, gente, é uma mais linda que a outra, gente, olha só. Aí ela está ali, ela não quer aparecer no vídeo, ela ficou com vergonha, mas olha só, gente, como é linda. Olha, aqui dentro da casa, olha, aqui é o espaço dentro da casa dela. Para vocês terem noção, olha o tamanho de planta que ela tem. Olha aí, gente. São muito lindas. E aí você que gosta de planta, você que curte, né, eu também gosto muito, assim, de plantas. Se eu pudesse, eu tinha bastante, gente, só que eu tenho pouco tempo, assim, para cuidar. E aqui tem todo tipo de plantinha. Vem desde as pequenininhas Até as grandes. Essa aqui é a palmeirinha. Ah, essa aqui tem... Já tem aqui os flores. Olha, gente, como é linda essa. Olha a altura daquela, que já está. Olha, gente, aqui é dentro de casa. Olha só. Ela tem todas essas plantas dentro de casa. E ela... Cuida muito bem delas. Dá para vocês verem que elas estão todas verdinhas, bem cuidadinhas. Essa aqui tem as flores, bem pequenininha. Essa aqui está aqui escondidinha. Olha o espaço dela aqui, como é bonito. A gente pensa, gente, que aqui é na zona rural, lá na roça, aqui é na cidade. Só que ela cultiva essas plantas aqui com bastante cuidado. Tudo bem cuidadinha, tudo linda. Olha, a única planta aqui que eu, no momento, me lembro, assim, o nome é essa aqui, gente, que é a hortense. Olha como é linda a flor dela. Olha o espaço aqui da casa dela, como é linda. Aí, gente, essas aqui, eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores, lá na minha roça. É a rosa do deserto, olha aqui. Ela tem várias. Olha, essas aqui, elas são... As pétalas são dobradas, né? Que a gente chama. Essas aqui é simples. É uma rosa simples. Aí, tem essas mais, um rosa mais escurinho, né? Mais quase vermelho. Tem um rosinho mais claro. Essas aqui já é mais vermelhinha. Olha, gente, como é linda. Olha, gente, aqui, fora da casa, tem mais. Olha esse aqui, como é que está lindo. Aqui, saindo para o quintal, tem mais plantas. Tem bastante. Tem bastante. Aqui, tem o pé de goiaba. Olha, gente, aqui tem o pé de banana no quintal. Tem o cacho. E aí... Gente, aqui no... Olha, ela está dizendo que tem o pé de machixe ali. Eu vou mostrar para vocês. Olha, debaixo do pé de... Debaixo do pé de goiaba, gente. Olha só como é linda. Olha, tem... Aqui, o pessoal chama esse aqui de pingo de ouro. Que é o que eu também estou me lembrando agora no momento, né? Olha aí, debaixo. Aí, aqui está o cachorrinho dela, bonitinho também. Aí, aqui, gente, ela aproveitou o pé de goiaba para pendurar alguns vasos. E aí, como é que é o nome do cachorrinho? Impossível. Olha, gente, só o nome do cachorro. Impossível. Vocês estão ouvindo aí o porquê, né? Ela chama ele de impossível porque ele... Ele é impossível mesmo. Ele se deixar, gente, ele acaba com as plantinhas dela, ele morre, derruba as coisas, acaba. Olha, gente, aqui tem o canteiro. Olha só, gente, aqui no quintal dela, olha, tem de tudo, ó. Tem a cebolinha, tem o coentro. Ó, tem couve. Mais couve. E aí, gente, ela mistura as hortaliças com plantas também. Que ela coloca a mudinha aqui no canteiro para depois ela mudar para o vaso. Olha, aqui tem mais. Agora a gente está tão murcho porque são duas horas da tarde e o sol está muito quente. A nuvem entrou um pouco na frente do sol e aproveitei para fazer aqui o vídeo. Olha aí os pés de couve dela. Tem muita muda. Aqui, gente, tem pé de machixe. Para você ver aqui uma diversidade mesmo de planta que ela tem. Olha só esse aqui como está lindo. E aí, ó, para vocês verem como funciona. Olha o tanto de machixe que tem aqui empendurado. Ela fez um giralzinho, né? E eles ficam assim. Os machixe todos empendurados. E aqui é um quintal, gente, com espaço. Não é muito grande, mas ela consegue ter todas essas plantas aqui, ó. Vou mostrar para vocês o pé de pimenta do reino. Olha como é que está carregado. Até o pé de pimenta do reino ela tem aqui no quintal. Olha. Esse cachinho já tem cacho aqui, ó. Aqui já está topando no chão. Bastante carregado. Olha aí, gente. Tem bastante cachinho de pimenta do reino. Eu vou mostrar mais aqui para vocês. Aí aqui, ó. Já tem um pé de manga. Ó. Tem um pé de limão. Aqui. Já. Tem bastante machixe, né, Denita? Mas não quer crescer? É porque o tempo está muito quente. Os machixe... É... O sol muito quente, né? Eles começam a murchar, assim, as folhas. E eles desenvolvem bem, não. Olha, gente. Aqui tem mais... Pézinho de rosa do deserto. Olha. Para vocês terem noção. Olha só para lá, para o outro lado. Agora nós vamos mostrar aqui o impossível. Que ela... Amarrou ele, né? Que é o cachorrinho. Amarrou ele para... Enquanto ela está arrumando aqui as coisas. Ela amarrou ele. Porque... Senão ele não deixa ela arrumar aqui... As... As plantas. E ele ainda é valente. Aí ela deixa ele aqui. Olha aqui, neninho. Olha, gente. O tamanho dele. Ele é muito pequenininho. Daqui a pouco tu solta, né, Denita? Ele... Não. Está amarrado. Ah. Deixa ele aqui um pouco amarrado, né? Olha, gente. Aqui tem... Ele é pequeno. Ele já está ruim. Não volta, não. Ah. Olha, gente. Aqui é outro tipo de palmeira. As palmeirinhas. Aqui são outros tipos de rosa. Olha. Olha o espaço. É tudo murado. Aqui no quintal. E para vocês terem só uma noção, eu vou filmar aqui por cima. Olha, gente. O espaço aqui. No quintal da casa dela. Aqui tem mais. Olha como é que está aqui o pé de hortelã, gente. No chão. É. Está muito bonito o pé de hortelã, gente. Olha. O sol está quente, mas eles estão bem verdinhos. Ali tem aqui o capim. O pessoal chama capim santo aqui, né? Que a gente faz o chá. Aqui tem o pé de barbosa. Olha como é que está o pé de barbosa de tanta muda. Está tudo muito bonito. Olha, gente. Aqui é o quintal dela. Tudo verdinho, gente. Ela trabalha. Mas ela não descuida aqui das plantas dela. Vamos aqui para esse lado. Vou mostrar para vocês aqui essa... Olha, gente. Aqui é o pé de samambaia. Esse aqui é no chão. Aqui é no chão. Aqui, olha. Do ladinho da casa. Elas nasceram aqui mesmo, né? Olha, pessoal. Essas aqui não foram elas que plantaram. Ela mesmo nasceu aqui. Ela foi deixando. E aí ficou assim. Essa moita muito linda aqui dessa... Nessa samambaia. Olha, gente. Ela está falando aqui, olha. Que essa daqui também... Ela não plantou. Essas daqui. Esse outro tipo de samambaia aqui, olha. Ela não plantou. Elas nasceram. Ela foi deixando. E aí, gente. Elas se dão muito bem aqui no quintal dela. Pois é. E aí eu queria mostrar para vocês... Como é muito bonito, né? Eu gosto muito de planta. E... Queria compartilhar esse momento com vocês. Que é muito bom a gente ter planta no quintal, né? Cultivar o verde. Porque na cidade é muito quente. Se a gente não tiver umas plantas, fazer uma sombra. Aí é que esquenta, né? Essas plantas esfriam muito, né? Na minha casa. Porque tem muita planta aí. É. Esfria bastante. A gente vem lá de fora. E mesmo eu gosto. A gente vem lá de fora. Quando entra aqui na casa, a gente já sente que muda. O clima. O clima muda. Pois é, gente. Essa é a Denita. Ela que cultiva aqui essas plantas. Tomando um chazinho no meio das plantas dela. Pois, Denita, muito obrigada, viu? Por me permitir eu fazer... Eu te agradeço, viu? Que bom. Eu te agradeço muito. Permitir que eu faça esse vídeo aqui muito bom, muito bonito. Parabéns aí pelas suas plantas, viu? Continue assim. Muito linda. Eu quero mostrar essa daqui, que eu não mostrei ainda. Essa aqui tu sabe o nome, né? A mesa, a cadeira aí. Tu sabe o nome dessa, não sabe? Não, não sei. Olha, gente, ela tem tanta planta que ela nem sabe o nome. Tem muitas aqui que ela nem sabe o nome. Olha essa samambaia, como tá linda. A samambaia é o seu nome, né? Agora mais outra. A samambaia sabe, né? É. Olha como tá linda, olha. Olha, gente, até aqui na paredezinha que ela fez, ela aproveitou e colocou os vasos dela. É, aí eu aproveito em todo cantinho, né? Todo espaço que tem, né, Denita? Tu aproveita. Eu aproveito em todo cantinho pra colocar uma planta. E não tenho mais porque não tenho tempo de cuidar, dar trabalho, né? É, e aí a gente tem que se dedicar um pouco também, né, às plantas. Porque pra gente plantar e largar... Eu não cuido tanto da carne, como eu cuido das minhas plantas. Tem vezes que eu vim aqui, eu nem entro ali dentro de casa. Já vai logo molhando. Não, já vou molhando e já volto. Não entro ali porque não tem tempo. Já pensou. Que bom, Denita. Toma muito tempo, né, gente? Pois é, pois muito obrigado. De nada. Por deixar eu filmar aqui as suas plantas. Muito linda, muito linda. Gente, quero deixar um abraço aí pra cada um de vocês que acompanha aqui o canal. É, um abraço bem carinhoso a todos. Deixa aí o seu like. Deixa aí nos comentários, gente, o nome aí de algumas plantas que eu também não sei. E é isso. Eu gostaria de saber, alguém que sabe, né? É. Falar, porque aí eu vou também saber qual o nome. Porque muitos eu não sei. Pois é, gente. Aí deixa aí nos comentários que aí eu posso também falar pra ela aqui o nome, né, de algumas plantas. Pois é, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço bem carinhoso a todos vocês. Tchau, tchau.